Apertei, pera ai Ai o Manaus tá caindo a cabeça Rei do Grau, Rei do Grau e da Grau Rei do Grau e da Grau Roubando a foragem Obrigado Por isso não sabe se equilibrar direito Pode vir ao pau que ele engata O bagulho pô, ta parecendo Os caras entregando pizza Sai, junta ai Junta ai os mano de bunda ai, vamo comprar Me intera ai Tô tarado no helicóptero Posso ver um Ele falou Tô tarado no helicóptero Já imaginei ele fazendo aquilo igual o cachorrinho Na parte de trás do helicóptero Tipo, oi Nossa, isso aqui Ah, outra caixa já caiu, caraca Ó, alguém vai trofar mais SMG ai SMG não Não Vou pegar a minha Grauda lá A nova Eu quero porque que quero jogar com ela Mas acho que eu não vou jogar não Ou não, eu pego aqui uma Bruin Ah, eu tô de Bruin Eu vou pegar aquela lá Nossa, nem a gente não quebra É aquela É Deixa eu jogar ela pra cá Vou pegar minha MP7 Ai Ai, ai, ai Carai Olha aí embaixo, vei Escorreguei Conseguei eu pegar de volta a minha C4 mano Deixa que eu pego então Porra, a gente vai fechar mano Nossa senhora O que é isso? C4 Ah, você jogou ela aí Tá fechando o boom quero mano Tá fechando o boom quero mano Ok, pra onde nós vamos agora? Pra fazer Aqui não tá luteado não viu Fechando umas munições Deixa com ela aí Deixa, deixa Gente, vocês querem o wave agora Ou quer guardar? Porque tem um aqui Sobrando Sobrando? Ah, usa aí Como assim? Então vou pegar e... Ah lá, usa e guarda o outro Ei, caralho Ó, tem um reizinho aqui ó Coroa daí tá torta Ó, tem um cara aqui ó Pada, olha tem um sniper aqui Vou ver Pra ser sua A água tá esquecido Tudo que vocês estão marcando tá de lado Olha, pegou um carro vai na loja Tá uns caras chegando de carro lá 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 loja lá Vamos arrumar briga é isso? Mano mano, só sozinho aí tem mais de um mano Caralho Caralho, pera aí mano Agora eu vou brincar hein Caralho Dessebei o veículo Deve ter comprado alguém ele Comprou Ai, buf... Algo desabilitou, matou não? Matou não? Matou, matou Mas ele comprou alguém Comprou, comprou Oi, eu tenho... Mas deve ter... Tanto redeploy bem longe Não, acho que não Cheguei até o helicóptero A bazuca não chega não Naquele helicóptero ali que tu droppou aqui A minha chega Não droppou aqui? Onde foi que tu droppou ela? A minha tá aí Gente tem uma caixa atrás da gente Tem uma o que? Caixa Chega não mano Chega não mano Acho que pega Ela não locou? Não locou não Vou muito longe Vou colocar nesse helicóptero aqui Ah pega aí Tem quantos mísseis? Precisa ter uns 3 ou 4 pra derrubar Já foi já Eu derrubei Não, nesse aí Eu dei dois só nesse helicóptero Apesar de não cair de munição Vamos lá Os caras vão cair pra cá eu acho Ou não É foda que vocês vão precisar também pegar essa... Ó, cê tá sozinho aí mano Cê liga mano Cê liga, cê liga Vamos mano aí Só tá um vant logo Cadê o vant? Cê liga Ah, os caras estão lá na loja que nós tava ali Mano, caixa de placa Bolsa, caixa de munição Eu acho que eles... Vamo lá pra pegar eles que eu acho que eles vão pegar a caixa Bora Vou pegar a caixa aqui, peraí O reizinho lá Cadê vocês? Marca um ponto em cada onde tem gente aí Eu só tô munição Tô com caixa de placa, hein Tão bem aqui chegando aqui Eu tô com a de munição Tão bem aqui chegando aqui, ó O que foi? O cara correndo, cadê? Onde que ele tá? Tá no alto? Ah, tá no alto Não, não, não Tá na frente ali Pois é, ó Aqui na loja tem E tem o reizinho ali Cadê? Ele tá no alto? Pegaram caixa aí? Tá todo mundo de caixa? Pega essa granadeira aqui Eu tô com uma caixa aqui Deixa eu pôr esse trofe aqui Só falta a caixa de placa Eu vou soltar uma de coisa aqui Nossa, eu não tinha a bolsa de placa e não peguei Não droppou três? Não sei, eu nem peguei Achei que eu tinha Vai, 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 vai Então, quando eu vi, eu droppou só um Vai, 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 vai Na amarelo lá Os capitais tá na amarelo lá Quem que é o piloto? Tu? Eu? Eu não sei pilotar E por que tu entra? Tem uns caras aqui, pô Na amarelo aqui Olha lá, olha lá Deixa eu Que que para onde? Ai, tá em cima de mim Ai, ai Cabral, não volta Pula, pula Os meninos pularam Eu pulei porque tinha um embaixo de mim Vai pelo canto aqui, Cabral Deixa que eu mato, deixa que eu mato Não, não Olha o zap pequeno, olha o zap pequeno Cadê o outro? Achei Eu não sei pilotar Socorro Tá dentro da casa ali, ó Vem, vem, vem Vamo lá Olha a casa Eu marquei a amarela aí Ah, tá amarela Oh, 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 Manaus Tá sozinho de novo Que que é, você foi embora, caralho Deve ter dois só Eu não vi isso pulando O barulho não deixou O cara tava embaixo da gente, pô A gente chegava Ah, me deu a volta, velho Tô sentindo isso longe, mano Eu morri já Tô com 25 mil, mano De ano Já compra ele ali Vamo lutar aqui, vamo voltar Ah, é Eu sabia que ele ia me dar a volta, velho Tava de gosto Olha, ele tá aqui Tô vendo, tá dentro da casa Saiu, acho que entrou de novo É só um, cara? Ah, sim Não sei Não, é dois Tem um na amarela E outro onde eu morri Pode cair no teu zutinho Então, que eu tô aqui na frente Ele correu Não tá mais aí, não Correu pra onde? Tá lá, tá lá no amarelo agora Olha na, olha na amarelo aí Olha na amarelo Tem que ir, gente Tô fechando Vamos, Cigas Vamo, Cigas Vamo, Cigas Vamo, Cigas Olha o cara lá Tá ali, ó Meu Deus Vai, vai Vamo 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 Não, não, o outro saiba fora Não, vou deixar vivo não Pode deixar vivo pra contar a história Vou parar aqui Vocês querem ir pra algum outro lugar? Vou dar com 25 mil, mano Vou comprar um revive ali Você não pegou o dinheiro? Tomou um ali na loja Mano, eu perco Ah, mano, tem gente aqui Parado Tá, mano, aí fodeu, velho Probei um Probei outro Tem dois aí que eu derrobei Bem na nossa frente A gente pode estar com um Eu tenho um down Não Vou beber outro Tem mais outro caído ali na frente Tem um lá em cima Tá lá em cima, na direita Tô vendo Acabou a bala Acabou a bala Tá aí na frente já Caiu Tem mais vivo Tem mais vivo Tem mais em pé Tem mais em pé Olha o cara Ele caiu de paraquedas ali Tá bem ali, ó Volta, volta, volta Volta só ele? Ele caiu de paraquedas Acho que voltou agora do lag Não tô vendo Revive nós Revive nós Ele tá lá, mano Ele vai vir pegar o loot aqui Pega, revive lá Revive lá Já comprou o IV, cabral Ataque de... Eu quero um ataque Pra onde? Lá? Não, vai lá 13 segundos Ai, caralho Tá aqui, ó Na minha frente 24 metros Achou? 30 metros Tá aqui Tá doce Tá escondendo pra caralho Tu... Tu bem trouxa Eu olho com a minha cara Vendo um cara de otário Tô sendo feliz Tô gastando eu, hein Ó, compraram alguém na loja aqui da frente Ó, compraram alguém na loja aqui da frente Vamos avançando Não, pega aqui o loot de vocês, gente Ei, tá aqui só, mano Eu peguei o meu loot, tô com o meu loot Foda, os pacotes Não, o Casgas O que vocês tão fazendo aí, mano? O Casgas foi sozinho pra cima dos caras aqui Não, quem ia ir, mano? Quem ia ir, mano? Ai, é foda Vai indo atrás aqui Ai, é foda Que é dois Que é dois Nossa, tem um Bulag 48 metros Tá contigo, Fiz Aqui, acabou, aqui, acabou 48 metros Tem mais aí? Não, 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 já foi Já foi, sumiu Tem mais aí ou acabou os caras? Acabou, acabou, acabou Então Dá pra comprar algum? Eu tenho aqui uma, mano Dá pra trazer um Tô tomando de longe Não sei de onde Voltei Ó, pega aqui, Maral Você tá precisando de placa? Não, não Tô cheio já Tô sem Tá safe aí já, gente? Já, já Mano, cuidado, mano Dá pra se esconder Dá pra se esconder De muito aqui, velho Achei os caras Ali, ó Muito longe eles estão, velho Vem, 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 vem Passi, vem, passi Ai, caralho Ó, tá com a caixa de munição Caixa de placa aqui, ó Gente, eu não tenho munição Eles vão ter que atravessar, tá? Por isso que eles tão atirando na gente Ah, tinha uma caixa lá de... Eu peguei aqui Não tenho, pô Não sei eu tenho Onde que eles tão? Atrás do muro, lá no banhante Ah, vem pegar a placa aqui, gente Aqui tá tranquilo, mano Aqui tem uns coverbom aqui Peguei o loot de um cara Que eu nem sei que é... Compraram alguém? Quem que foi? Ah, foi o Casas Nela, de baixo Tiro tá vindo Eu não vi de onde que tá vindo os tiros, mano O cara é dali, ó Ó, depois... Saindo da nossa caixa ali, ó Tem dois Três caras ali? É Tá dentro do skip Ah, foi... Não, tá agora na casa Tá lá em cima Olha lá, atravessando Tirei o escudo Tá vendo? Cara, que arma gostosa, caralho Tá vendo lá? Tem três lá, tá? Atravessando Pelo menos foi o que eu vi Acho que era eles que eram a caçada Tá lá na janela Ele tá mirando em mim já aqui, tá? Não tenho a visão dele Eu tô mirando aqui Não tô vendo nada Tem que marcar a rua Deixa eu dar uma olhada na esquerda aqui Puta, que pariu Tá onde, pô? Na casa? Eu acho... Não sei se foi da casa Porque eu não vi ele na janela Acho que não Também não Tá mirando lá Eu vou andar aqui no... Vou ficar bem na... Vou andar nos extremos aqui do gás Vou andar nos extremos do gás Porque os caras estavam atravessando a rua Eles vão pra aquela casa lá, pô Não, deixa os caras trocar E a gente fica... Não dá esse dinheiro aí Ah, porra, não dá mais Não dá aí que eu vou comprar um ataque ali Dropei Eu tenho máscara Porra, tá muito longe, vai Deixa eu voltar Não tem nada, mas não tem nada, mano Fechar pra eles Toma fulida Cuidado aí, deve ter negro na esquerda aí, mano Porra, 18 segundos, não vai dar tempo Não Não, deixa, mano Deixa Vai tomar muito tiro Muito bagulho Eu tô com máscara Eu acho que eu vi alguém aqui É, eles tão... Tudo nas casas lá Alguém dropa a placa pro casa, cês Vem cá, cês Vem aqui, ó Eles tão trocando lá Eles tão trocando lá Deixa Deixa, tem quatro squad, gente Quatro squad, gente Qual é isso? Ah, tão tirando no Manaus E mim? Tão tirando? Não Tiro vindo na nossa direção Não, a gente tá tretando lá Falei que é os caras da rua Olha lá, olha lá Atravessando a terra Tem mais, tem mais pra esquerda ainda Não, o melhor é o de pistolinha Eu tenho aqui, eu tenho aqui Munição, munição Ah, mentira Tô meio na cara Relaxa 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 Não, não vou rir lá, não Tá, tá Peraí, peraí Tá lá da casa Ai, tem o sniper Tem, tem Onde ele tá? Tá do lado Peraí, eu já marco Peraí, que ponta a placa Acertei? Acertei, ele tirou a cara Ah, tá Cês finalizaram o cara que eu derrubi lá? Foda-se Foda-se Ah, ataque errado Nem fudendo, velho Mano, vai andar pra gente aqui, agora fudeu É, eles vão vir na nossa direção É, eles vão vir na nossa direção Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Ah, zero, zero Tá aqui dentro Tá alfado Tá saindo Ai, otário Caralho, mano, não caiu Casca de pistola Caraca, aquele cara lá Aquele sniper Mano Tava mirando Eu dei só um tirinho Esse sniper é muito gostoso, mano Ele tá muito boa mesmo Olha, cabral Igualzinho, velho Fica tomando socorro É a quarta de hoje já, hein? Filho, tirou na rival Descer O Manaus quando ele fica feliz Ele começa a relinchar Tá bom Então, pode